É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela sendo travou na bucita Ela sendo travou na bucita Tu vale pau Tu vale pau Tu vale pau Ela sendo travou na bucita Ela sendo travou na bucita Ela sendo travou na bucita Ela acertou na bola busquita Tu vale pau, vale pau, vale pau Tu vale pau, vale pau, vale pau Tu vale pau, vale pau, vale pau Amém